Três Lagoas encerrou sete meses deste ano com saldo positivo na geração de empregos. A indústria de Mato Grosso do Sul tem contribuído positivamente para a geração de empregos no estado. Em Três Lagoas, por exemplo, o setor foi responsável pela maior parte das vagas abertas em julho. No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram 9.099 vagas abertas pela indústria em todo o estado. Resultado de 52.998 contratações e 43.899 demissões. Em julho, a indústria de Mato Grosso do Sul criou 1.441 novas vagas. A atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul no acumulado do ano, conforme destaca o coordenador da Unidade de Economia e Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende. Dados recentemente divulgados pelo Caged apontam que a indústria segue contribuindo fortemente para a geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em julho, foram mais de 1.400 novas vagas. No acumulado do ano, esse número passa de 9.000. Até o momento, a indústria é responsável por 27% de todo o emprego formal criado em Mato Grosso do Sul no ano de 2022. E quando a gente compara esse desempenho com o mesmo período do ano passado, constata que houve um crescimento de 29%. Em relação aos segmentos, a gente pode destacar os ramos industriais da construção e da transformação. No ramo industrial da construção, o destaque ficou por conta da construção de edifícios, das obras de acabamento, instalações e serviços especializados para construção e das obras de infraestrutura. Já no ramo industrial da transformação, o destaque ficou por conta da fabricação de etanol, da fabricação de açúcar, de brinquedos, da fabricação de celulose e do abate de bovinos. A indústria contribuiu para que Três Lagoas registrasse a abertura de 2.965 novas vagas de emprego de janeiro a julho deste ano. Somente em julho, foram 147 vagas criadas pelas indústrias da cidade, que foi a segunda no estado que mais gerou empregos no período. Outro exemplo da força da indústria ocorre em Ribas do Rio Pardo, que criou 2.945 vagas no acumulado do ano. A cidade, que recebe uma mega indústria de celulose, passa por profundas transformações devido a esse investimento. Em relação às cidades, a gente pode destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Rio Brilhante e Nova Andradina. Essas seis cidades somadas representaram 70% de todo o emprego formal criado pela indústria do Mato Grosso do Sul até aqui no ano de 2022. É importante ressaltar que ao final de julho, a indústria empregou quase 142 mil trabalhadores formais diretamente. Esse é o maior contingente para o mês de julho em toda a série histórica do levantamento feito pela Fiemes. E as diversas vagas disponíveis diariamente na Casa do Trabalhador de Três Lagoas atendem os diversos segmentos do setor industrial, desde as grandes indústrias de celulose instaladas no município, bem como as de médio e pequeno porte, como, por exemplo, as indústrias na área de metalúrgica. A indústria faz com que Três Lagoas disponibilize inúmeras vagas de emprego em outras áreas, como a de serviços, por exemplo, já que muitas empresas são prestadoras de serviços para as grandes indústrias. E o bom momento do setor tem feito com que a Casa do Trabalhador de Três Lagoas ofereça diariamente muitas vagas de emprego, como explica o diretor da unidade, Jean Carlos. E isso tem crescido cada vez mais e mais. Por isso está aí a questão, às vezes, a falta da mão de obra, a qualificação. Então, se prepare, aproveitem as oportunidades. É o que eu sempre digo, aproveite as oportunidades, se prepare, porque é só o começo. Essas vagas vão aumentar cada vez mais e mais. E você pode ter certeza, nós temos aí um diferencial muito grande em questão a nível Brasil. O Três Lagoas oferece vagas diariamente. Nós temos a oportunidade. Quantas pessoas que vêm de fora e encontram aqui a oportunidade? Para atender a demanda da indústria, o Senai de Três Lagoas tem oferecido cursos de qualificação profissional que têm ajudado muito as pessoas conseguirem uma vaga de emprego, conforme explica o gerente do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação. Então, a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar a mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar a mão de obra qualificada.